Marcha soldado, cabeça de papel Se não marchar direito, vai preso pro quartel O quartel pegou fogo, polícia deu sinal Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional Marcha soldado, cabeça de papel Se não marchar direito, vai preso pro quartel O quartel pegou fogo, polícia deu sinal Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional O quartel pegou fogo, polícia deu sinal O quartel pegou fogo, polícia deu sinal